Ok, bom, meu nome é Maurício Zabo, eu vou falar de desafios de testes com Clowdry e Clowdry Script. Um pouquinho de história, eu me chamo Maurício Eduardo Chicopo Zabo, é um nome grande pra caramba, mas enfim, eu herdei um dos sobrenomes da minha esposa, por isso que ele ficou grande desse jeito. Eu sou um Dev Clowdry e Clowdry Script, e antes disso eu fui Dev Ruby e também Dev JavaScript. É importante mencionar que a minha maior experiência é com Ruby, não é com Clowdry, eu tenho aí 3 anos na linguagem Clowdry, mas eu vou justamente falar do Ruby porque ele foi uma linguagem que trouxe alguns conceitos de teste que eu quero trazer aqui hoje. Eu sou autor do Clorine, que é o pacote de Atom pra funcionar com Socket Rapple, e tem um pacote experimental no VS Code chamado Clover, ele ainda tá meio alfa assim, mas ele já tá funcionando, fazendo evaluate, é interessante esses dois pacotes porque ele vai bem de frente com o que o Enzo apresentou sobre iterative coding, porque basicamente são pacotes que você conecta num Rapple de verdade, do Clowdry e roda códigos e vê o resultado dentro do editor, mas aí você pode inspecionar esse resultado, ele tem um esquema de lazy fetch, então por exemplo, você inspeciona uma lista infinita, ele consegue travar a lista aí, tipo, você continua usando, só uma pequena propaganda aqui, claro né, sempre. Eu falei que eu nem ia falar sobre Clorine, hein, acabei falando. Beleza, eu sou fullstack, eu antes era mais pra back-end, mas aí agora eu mexi bastante com Clowdry Scripting, então agora eu tô bastante em front-end também, tem alguns conceitos de DevOps que eu conheço também, enfim, eu sou bem buzzword compliance, assim, conheço bastante coisa de bastante ponto, e eu espero que back-end seja a minha praia maior, porque, enfim, não dá pra ser especialista em tudo, né. E, vamos lá. O nome desse slide vai dizer muita coisa, né, mas basicamente, como eu falei, o Ruby, ele trouxe um conceito que era uma coisa que na época em que eu programei, que eu comecei a programar em Ruby, há bastante tempo atrás, era muito vago pra galera, que era tipo teste automatizado. Eram poucas as frameworks, as bibliotecas e outras coisas, e até linguagens e desenvolvedores na época, que faziam teste automatizado. Era bem uma coisa, assim, quase inesperada de você começar um projeto e, tipo, escrever o teste antes e tudo mais. O TDD, ele já existia na época, claro, né, o TDD é antigo pra caramba, mas simplesmente o pessoal não usava. Ruby foi, acho que o Rails, principalmente, foi um dos primeiros frameworks que trouxe este conceito de, meu, eu não só sou um framework que exibe e renderiza coisas da web, eu sou um framework que também tem o mocks pra você poder fazer requests de partes de rotas, etc. Ele vai te renderizar o HTML e te devolver isso no seu teste pra você poder fazer assertions em cima disso. Hoje em dia, a maior parte dos frameworks do web faz isso, o próprio Pedestal faz isso, os frameworks que são a base do Ring e do Closure também fazem isso. Mas naquela época não era muito famoso, não era muito comum isso. E eu acho que Ruby, ele, tipo, elevou uma barra, assim, do tipo, beleza, gente, vocês precisam fazer teste. E, basicamente, é uma linguagem dinâmica, etc. E este é um exemplo de teste em Ruby. Eu tô usando aqui um exemplo do Kent Beck, que é Test Driven Development by Example, em que ele, basicamente, dá um exemplo de código que é, vamos fazer de conta que eu quero somar dinheiro. Isso significa que eu tenho moedas e valores, né? Esses valores estão em string e em Ruby porque eu vou convertê-los pra BigDecimal e, enfim, é muito grande o jeito de converter pra BigDecimal. Não é muito grande, vai, mas não ia caber no slide, então, por isso que tá renderizando como string, mas a gente converte no próximo slide. E essa é a assertion. Então, basicamente, você tem um expect, que ele encapsula o seu resultado em algum objeto específico, e ele fala que ele espera que m1 mais m2 sejam iguais a money.new, então, o novo objeto money, 30 brl. Porque eu tô somando 10 reais e 20 reais, tem que dar 30 reais. Beleza. Ruby não tem um REPL tão bom quanto o Clojure. Aí a gente tem que dar crédito ao Clojure. Então, como que, normalmente, as pessoas que trabalham com Ruby fazem um REPL-Driven Development? Por ser uma linguagem orientada a objeto e por todas as partes de mutação e tudo mais, é muito difícil de você setar um estado no REPL e falar, beleza, eu vou resetar esse REPL com um novo estado, ou vou, tipo, tirar uma variável daqui. É chato, você tem que ficar fazendo copy-paste, enfim. Então, normalmente, a galera faz o seguinte, vamos fazer de conta que essa é a minha classe money, tá aí a conversão que eu falei, BigDecimal. E, na função plus, ou no caso, no método plus, que eu vou somar com o other money, reparem aí que, tipo, eu tô dentro de uma classe, né? Então, se eu fosse fazer um REPL-Driven disso, eu teria que implementar o plus dentro do money e teria que, de alguma maneira, pegar implicitamente o self, que é o equivalente ao this do Ruby. Então, o que o pessoal faz? E eu, particularmente, faço isso bastante quando eu preciso trabalhar com o Ruby. Você põe essa mágica aqui, esse Binding Prime, e ele vai baixar um REPL nesse ponto. E aí você faz o REPL-Driven Development. Pra gente que é de Clojure, isso tá meio, poxa, super primitivo. Mas tem uma vantagem, aí falando de testes, tá? Não vamos falar de Clojure, porque não vamos falar de, tipo, melhores práticas, ou como é mais fácil de fazer ou menos fácil. Mas falando um pouquinho de teste no conceito disso, é legal porque você é obrigado a escrever alguma coisa que faz o setup dos seus estados. E qual a melhor forma de fazer isso do que um teste, né? Aí, porque uma vez que você conseguiu fazer o seu manejamento de status, você automaticamente já tem um teste pré-definido com aquele status, com aquele input e aquele output que você espera. Um outro ponto também interessante é que o Ruby é uma orientação do seu objeto. Então você sabe que o seu estrutura de dados vai ser um objeto eventualmente. Beleza. E depois que implementa isso, você faz a segunda parte do teste. Nesse caso, a segunda parte do teste, ele é um pouquinho mais complicado. Por quê? Eu tô somando coisas diferentes. Vou usar uma apontadora aqui. Tipo, eu tenho R$10, R$20, e eu quero somar esses dois caras, e isso vai virar uma money combination. Por quê? Eu não posso somar reais e dólares e dar um resultado numa moeda específica. Eu tenho que dar um resultado na soma das duas moedas, porque eu só vou converter isso depois, quando eu for fazer a cotação e etc. Esse é o mesmo exemplo do Kent Beck, Test Driven the Valorant by Example. Se vocês quiserem, podem dar uma olhada nesse livro depois. Claro que o código dele tá em Java, mas enfim. E como eu falei, o money combination é um objeto. A gente sabe que ele vai ser assim, enfim. Não tem muito segredo aí. Agora vamos pra Clodery. Parar um pouquinho de falar de Ruby e falar um pouquinho de Clodery. Como é que a gente faz isso em Clodery? Bom, você... Vamos pensar que a gente quer traduzir o código Ruby pra Clodery, ou que a gente ainda não tem muito conhecimento sobre Clodery, ou enfim, ou essa foi a ideia que você teve inicialmente. Tem um namespace money, tem um protocolo iMoney, que basicamente é um protocolo que soma dinheiros. Eu tenho um record money, que tem o valor e o money code, né? Então o código BRL ou OSD, até aí tudo bem. Nada demais. E aí, vamos fazer de conta que a gente quer fazer Test Driven Development. Eu tenho essa estrutura de dados, então eu começo escrevendo o meu primeiro caso de teste, que é basicamente igual ao caso de teste de Ruby, só que usando o Clodery Test. E aí a gente tem o plus, né? que, enfim, tem que ser 30 BRLs, a soma de 10 e 20 BRLs. Brazilian Reels. Aí eu posso pensar que a minha primeira implementação vai ser o seguinte, eu vou estender o meu protocolo iMoney e escrever o plus, e aí o plus vai ser somar o amount atual com o amount do outro dinheiro, e eu pego um código qualquer aí. Beleza, essa é a primeira e mais simples código, e ele também está errado, né? Porque eu não estou fazendo toda a validação de tudo mais. E aí, imediatamente, na hora que eu olho para esse código, no Rappled Driven, você pensa, pô, esse código está incompleto. E aí você vai lá e faz um segundo exemplo, que é basicamente montar uma money combination. E aí depois de fazer esse código, você faz um terceiro exemplo, etc. E aí a gente tem um pequeno problema aqui. Porque isso é um erro que eu cometo várias vezes, assim. É tão fácil você escrever um código no Rapple e fazer uma execução dele, e isso já estará ok. E nesse ponto, tipo, vários plugins de vários editores fazem isso, tornam isso muito mais fácil ainda para você. É tão simples que você provavelmente vai se esquecer de escrever todos os casos de teste para isso. Um outro exemplo. Ó, exemplo, por exemplo. Agora a gente tem que somar money, né? Com possível combinação. E aí eu pergunto, ah, você tem uma instância, se é um if, etc. Só nesse caso aqui eu tenho três branches possíveis de código. Se eu considerar todas as branches de código, imagina o número de coisas que eu não tenho que testar para esse tipo de coisa acontecer. E aí, olhando para essa implementação, você pensa, tá, quantas branches de código eu tenho? Bom, eu tenho a soma de reais com reais. A soma de reais com dólares tem que levar uma combination. Mas eu também tenho a soma de reais com uma combinação de dinheiros que tem real lá dentro. E o contrário, a soma de uma combinação de dinheiro com dinheiro que não está dentro de uma combinação. E eu tenho uma soma de um dinheiro com uma combinação que não tem a mesma moeda. E vice-versa. E a soma de duas combinações que tem as mesmas moedas lá dentro, ou pelo menos algum grupo de mesmas moedas. E a soma de combinações diferentes. E aí a gente pode fazer um sidetrack absurdo de pontos, assim, extremos. Ah, uma combinação vazia, ela tem que existir. Uma combinação só com dinheiro, ela tem que ser extraída e só virar um dinheiro. Enfim, você pode ir longe pra caramba nessa brincadeira. E aí, eventualmente, você fala, poxa, tá muito complicado esse código, né? Aí você resolve, sei lá, vegetar um pouco, deitar no sofá e pensar, meu, eu tenho alguma coisa pra fazer. Eu não vou usar o termo hammock time. Não vou usar. Porque eu já falei de vegetar antes. Tá aqui a prova. Brincadeira. Enfim. Um pouco de hammock time. Um pouco de sentar, tipo, pensar e falar. Não, beleza. Já sei qual vai ser a minha ideia do meu código. Ao invés de usar protocols, eu vou usar um map, por exemplo. E agora o map é uma combinação. O meu plus fica muito mais simples, porque basicamente eu vou fazer um reduce. E aí eu vou, de um amount qualquer, eu vou pegar o código, o amount. Se ele não existir na outra combinação, eu vou, vai ser zero. Aí eu somo com o amount da minha coleção. E aí, a seed e os meus dados que eu vou iterar podem ser ou me e other, ou other e me. Não faz nenhuma diferença. Beleza, só que a gente tem algum probleminha agora. Eu mudei a estrutura de dados que eu uso para representar o meu dinheiro. Antes era um record, ou um vector, para uma combinação. Agora tudo é map. Então agora eu tenho uma desincronia entre o meu teste e a minha implementação. Por exemplo, o meu teste de somar dinheiros de moedas diferentes, antes poderia ser assim em Clodery. Também imitando o código de Ruby. Agora ele passa a ser assim. Até aqui, parece que está tudo bem assim. Eu só preciso alterar o meu teste para ter a nova implementação. O problema é esse pedaço aqui. Esse é o pedaço do assertion. Quando eu tenho um teste automatizado, o meu plano é que se eu não mudei o comportamento do meu código, eu não posso mudar o meu teste, minha assertion. Então assim, tipo, poxa, se eu estou mudando a minha assertion, tá, nesse caso é muito simples. Mas se fosse uma coisa mais complicada, você provavelmente teria dificuldade de saber se aquela falha é legítima ou não é, e se você vai ou não mudar a sua implementação. Um outro problema também é, digamos que eu fiz todo o meu iterative coding de Clodery, batendo em vários casos, não sei o que, eu não escrevi nenhum teste de nem, não escrevi teste nenhum até chegar na minha última implementação. Aqui eu não estou testando os casos extremos, por exemplo, ah, se é uma combinação vazia, se é uma combinação com elemento e assim por diante. E esse é um ponto que tem que ser pensado um pouquinho, porque, beleza, eu tenho um teste que basicamente fecha todos os meus casos de uso possíveis. Para a implementação e o estrutura de dados que eu escolhi hoje, mas será que amanhã eu vou mudar esse estrutura de dados, porque, sei lá, eu preciso de uma informação extra, que o mapa já não é mais suficiente? Então assim, essa é uma dificuldade, eu vejo muito código Clodery que a gente não tem o costume de encapsular o seu construtor. Por exemplo, o meu traço money lá, o meu seta money, ele é basicamente a mesma coisa que o meu construtor de um record, só que ele me devolve um objeto diferente. É importante que a gente engança essas coisas. Falando um pouquinho de Java, os caras usavam em Java getter e setter, não era tipo para você escrever mais código. É para você poder mudar a implementação a qualquer momento e aquilo ali não quebrar o teu código. E a mesma coisa com Clodery. Apesar da gente estar pegando um mapa simples, o ideal seria que a gente tivesse construtores para a gente não quebrar o nosso código, não quebrar a nossa implementação no futuro, porque a gente vai mudar a implementação. A única certeza do software é que ele vai mudar. A não ser que você, sei lá, escreva um software que ninguém usa. Aí, provavelmente não vai usar, não vai mudar nunca. Essa desincronia é tão forte que até o pessoal da Cognitech escreveu uma lib chamada Transcriptor, que ela basicamente tenta pegar suas interações no REPL e checar isso como um teste. É um projeto interessante, mas eu particularmente, não sei se é, enfim, porque eu sou mais conservador ou não, mas eu acho que é uma abordagem errada para o problema. O problema é, a gente precisa de testes automatizados no nosso código. Não só para o Purdy Testing, mas testes também de certezas. Tipo, se eu somar 2 e 3, o resultado tem que ser 5. Não é tipo, se eu somar um número e outro número, o resultado tem que ser maior do que... o primeiro e o segundo, sabe? É tipo, certezas. O example-based test, ele é bem interessante. E aí a gente, falando um pouquinho sobre test-driven development, a ideia é mais ou menos a seguinte. Eu dei uma ênfase no driven porque a ideia é que o teste, ele guia o desenvolvimento. O que significa guiar o desenvolvimento? Significa que ele vai impor algumas regras, que ele vai até mesmo impor a estrutura de dados que você vai usar, se você vai ter injeção de dependência ou não, porque se você não consegue testar o seu código, o test-driven development vai falar que ele está errado. E eu falo tipo de falar de estar errado, o test-driven ele literalmente considera as coisas assim. Se você não testou aquele código, ele está errado, independentemente dele estar funcionando em produção. É um pouco exagerado. Mas no final das contas, você tem muito teste que você acaba não fazendo, e ele tipo, não ter feito aquele teste, ele tipo te morde em, sei lá, dois dias. O que você fez. Você fala, não, isso daqui eu não vou escrever teste porque é muito complicado e nunca vai quebrar. Aí dois dias depois ele não quebra, ele quebra e você fala, poxa, eu tinha certeza que ele não ia quebrar, mas ele quebrou. E isso, tem vários exemplos. Um exemplo bobíssimo, mas é que se você está usando o Closure Script e você renderiza, por exemplo, um Symbol, você não consegue imprimir um Symbol do Javascript em Closure Script. Isso é uma regra de como o Closure Script funciona. E o teu teste vai, se você não fizer um teste, por exemplo, para uma representação string de um objeto rico que você usa, que tem Symbols, você vai poder quebrar o seu teste. Último ponto é que o teste, ele garante que não haverá erros agora com os casos de teste que você pensou. Quando você põe o property testing aí, você tem uma coisa mais interessante, aliás, alguém aqui não sabe o que é property testing? Bom, só explicando basicamente, property testing é você gera dados meio que randômicos, ou pseudo-randômicos em cima de um template, e você testa umas certas propriedades. O pessoal que faz o sistema de controle de versão Mercurial, por exemplo, eles usaram o property testing para ver se eles conseguiam serializar qualquer tipo de dado no Mercurial e desserializar depois. Então, se você tivesse um Mercurial, AD, um, sei lá, um PNG, ele conseguiria serializar, desserializar, né, para o PNG original. E eles acharam um blob de 4 bytes que quebrava essa serialização. Então, assim, é um código que iria para a produção e não foi, porque tinha um bug lá, e o property testing deles conseguiu fechar uma sequência de 4 bytes que aquilo ali, se tivesse no meio de qualquer arquivo, quebrava o serializador. Então, assim, não só ele garante que não haverão erros nos códigos que você conhece e você sabe que pode dar bug, como ele também pode te mostrar alguns erros que você não imaginava se você tiver property testing bem escrito. Mas o principal é que, se o teu código funcionar hoje, nada garante que ele vai funcionar amanhã. Por exemplo, se eu tenho um código suficientemente grande, e suficientemente grande pode ser, tipo, 5 mil linhas, que não é nem um pouco grande para os conceitos de software, você tem exemplos, tem códigos que são intricados um com o outro. Clodery elimina um pouco isso porque a gente controla um pouco a mutabilidade. Mas eles vão acontecer. A gente vai ter regression test, isso é certeza. E o teste vai te garantir que, naquele caso que você pensou, você não vai ter. E aí eu lembro que eu vi uma palestra de uma pessoa que falou um pouco anti-teste, assim, nesse ponto. Falando que, ah, todos os bugs em produção, eles têm uma característica, todos eles têm uma característica em comum, que é que eles passaram os seus casos de teste. E eu fui procurar de quem era essa palestra, e infelizmente agora eu vou ter que mostrar que essa é a palestra do Simple Made Easy, feita pelo criador da linguagem Clodery, e infelizmente o REIT tem uma mania de às vezes exagerar um pouco em alguns conceitos para provar um ponto. Eu particularmente gosto muito da palestra do Simple Made Easy, eu acho que é uma mind-blowing assim, ele abre sua mente pra caramba. Mas eu acho que tem dois pontos nessa palestra que são bem complicados quando você fala de teste. O primeiro é, esse daqui eu nem vou falar muito assim, que, tipo, tudo bem, realmente todos os bugs em produção, eles escaparam dos seus testes. Mas a minha dúvida é, quantos bugs em produção você não tem porque você tem testes e o seu CI fala, opa, isso daqui não pode passar. Vou dar um exemplo bem interessante com um projeto meu. Eu tenho o meu projeto, do meu plugin pra Atom, Florine, ele tem uma suite de testes, e uma vez a suite de testes começou a falhar incessantemente. E ela falhava todos os testes. E eu imaginei, não, isso daí é um falso negativo, com certeza. Eu tô rodando na minha máquina, ele tá passando, é óbvio que é um falso negativo. E deixei passar e publica uma versão. O que aconteceu? Uma biblioteca que eu dependia dela, e no Atom, essa biblioteca eu não podia fixar uma versão, essa biblioteca, ela removeu um elemento de UI que eu usava no Clorine. Então os testes estavam todos falhando, porque eles realmente estavam todos falhando. E aí, eventualmente, eu publiquei uma versão com bug, e na verdade, assim, se eu não tivesse feito nada, ele continuaria com bug, mas eu poderia ter olhado pra esse teste e falado, meu, tem alguma coisa errada, né? Toda vez o teste falha, todos eles, nenhum. conseguiu passar? Então, enfim, é uma coisa pra se pensar. E o outro ponto, que eu acho que é o maior exagero, é esse pedaço aqui, quando ele fala de guardrail development. Guardrail, basicamente, essas coisinhas em estrada. E quando ele fala de guardrail, ele pergunta, quem é que dirige o carro batendo no guardrail, falando, nossa, ainda bem que eu tenho esse guardrail, porque senão eu jamais chegaria no meu trabalho. Sim, é exagerado, eu concordo, ninguém faz isso. Uma outra, mas ele continua, ele fala assim, tá, e os guardrails, eles te dizem pra onde você tem que ir? Eles, tipo, guiam você pra lugares? E, sim, eles te guiam pra lugares. Se você é um pedestre, por exemplo, e tá numa rua, e tem um cara desses, um guardrail desses, você pensa, opa, se eu subir, se eu pular isso daqui, é porque essa rua é perigosa, então se eu pular, eu tô a minha conta em risco. Você pode pular aquilo ali, mas aquilo é uma regra, não passe aqui. Se você seguir o guardrail, eventualmente você vai chegar a um lugar que você pode atravessar, e que é mais seguro. Que é basicamente o mesmo contexto de Death Driven. Você pode pular o guardrail e atravessar correndo a rua? Pode. Assim como você pode chipar um código pra produção, sem testes. Aí, tá só a conta em risco. E um outro ponto do guardrail criar você pra algum lugar é, quem nunca andou numa rodovia que tava em manutenção, e tinha um guardrail jogando o seu carro pra contramão. Sim, ele te guiou. Olha, aqui você pode ir na contramão, porque eu tô em reforma desse lado. Basicamente, eu acho que é um exagero que é bem nocivo. E eu falo que ele é bem nocivo por causa do seguinte. Essa é a mensagem de erro padrão do Closure Test. E, tipo, é terrível. É simplesmente terrível. E eu tô falando de Closure Test porque eu sei que existem outras bibliotecas de teste pra Closure. O Medium é um exemplo. Que tem mensagens de erro melhores. Mas, infelizmente, elas não são muito populares. E se você olhar pra esse caso de erro aqui, o que tá errado é o 20 com o 30. Só que eles estão totalmente desalinhados. Não tem nenhuma explicação de por que que falhou. Só que não são iguais. Então, assim, é terrível você olhar pra essa assertion e falar, meu, sei lá, não sei nem onde tá errado isso. Comparando um pouquinho com a biblioteca de testes mais famosas do Ruby, que é o RSpec, com o mesmo matcher, que é o matcher padrão, essa é a diferença deles. E eu não tô nem fazendo pretty print de nada. É exatamente como vem, copiei do console e colei. Ele alinhou, pelo menos, onde tá errado. E você tem uma linha o que ele esperava e uma linha de baixo. E tem um diff aqui que não serve pra nada, na verdade, porque ele faz um diff textual. Mas você, pelo menos, tem alguma ideia de onde o seu código está incorreto. E uma coisa que eu vejo que a gente se esquece muito é que teste é código também. Então, todas as regras que você tem pra código, você tem que ter pra teste. Ou seja, você quer encapsular alguma coisa? Encapsule. Você precisa, tipo, don't repeat yourself? Você precisa seguir essa ideia de não se repetir e criar funções ou métodos pra evitar se repetir? Então, faça isso no teste. Eu vejo que a gente normalmente usa os matchers padrões que as linguagens nos oferecem e esquecemos que isso também é código. Um exemplo, no RSpec do Ruby, de novo, o EQ, ele é uma coisa, um objeto, uma classe que ele serve pra alguma coisa. Ele tem métodos, ele tem implementações. E eu posso estender isso como eu quiser. Ele tem até uma DSL pra eu estender e nesse caso, eu tô estendendo pra ter essa essa leitura, have same amount. O have same amount, ele vai fazer exatamente o match do igual, de igualidade, mas ele vai reescrever a failure message. Por quê? Quando eu for fazer um teste e esse teste falhar, a minha mensagem vai ser assim. No BRL, na moeda BRL, eu esperava 20, mas era 30. Aqui eu fiz o pretty print do big decimal, essas coisas todas. Por quê? Porque, tipo, eu vou, quando eu estiver escrevendo código, eu provavelmente vou escrever um teste que vai falhar muitas vezes. E eu quero saber porque que ele falhou. Eu não quero simplesmente ver, ah, esse teste falhou. Isso não me diz nada. Isso não me ajuda. Isso não é um teste driven. Ele não está me guiando para eu corrigir meu código. Ele está simplesmente falando, seu burro. Você não sabe o que você está fazendo. E eu sei que eu sou burro e não sei o que eu estou fazendo. Às vezes acontece isso mesmo. Mas eu precisaria que pelo menos a linguagem ou a biblioteca de teste me falasse o que eu errei. Onde que eu errei. Digamos assim, vai, uma crítica construtiva, não precisa falar aqui. Poxa, seja educada, né? Dá para escrever custom matcher no CloudyTest? Também dá. Mas, isso aqui é o que você escreve. Esse exemplo, ele foi tirado de uma biblioteca muito boa chamada Matcher Combinators, valeu no Bank. Que basicamente ele tenta fazer um match bizarro de vários níveis deep para tentar achar onde está a diferença entre o que você esperava e dar uma mensagenzinha bonitinha. É muito boa essa biblioteca de teste. É muito boa. Só que essa é a forma como eles implementaram. qual que é o ponto problemático? Não é que, tipo, esse código está ruim. Não, muito pelo contrário. Porque eu fui procurar a biblioteca Expectations, que é basicamente uma biblioteca que tem uma versão também para CloudyTest, e o matcher deles é, tipo, ridiculamente maior que esse. Eu até pensei, ah, não, vou tentar usar o Expectations para mostrar um código menor. Mas não, é pior ainda. Então, assim, nesse caso, isso daqui é só o wiring. O match já está em outro lugar, tanto é que dá para ouvir lá CoreMatchers, então, tipo, match tem em outro lugar, as mensagens de erro tem em outro lugar, isso daqui é literalmente só o wiring do, tipo, tem o meu match, tem o meu gerador de mensagens de erro, e isso daqui é o wiring de, tipo, de notar essas coisas no meu CloudyTest. E, bom, deixa eu só, antes disso, deixa eu voltar aqui. Por que eu estou falando isso? Porque se você não consegue estender a biblioteca de teste, é muito difícil de você conseguir escrever custom matcher, ver onde está o erro, e aí você tem que acabar usando, por exemplo, essa forma de escrever matchers, que é um multimétodo que gera uma uma syntax quote, que basicamente é uma lista, então isso vai se provavelmente rodar dentro de uma macro, e assim por diante. E no CloudyScript, como é que funciona? Esse daqui é um exemplo na biblioteca de teste Smoka, e é um exemplo interessante, porque JavaScript, não sei se, quem é que é familiar com JavaScript? É claro, né? JavaScript, você não tem opção, né? Ou você é familiar, ou, tipo, alguma coisa você vai saber. JavaScript, ele tem uma característica louca sobre a sincronia, que se você tem um código assíncrono, você não sai dele. Então, se você começou um código assim, que você nunca consegue resincronizar, você não tem uma wait. Tá, tem a palavra chave await, mas na prática ela é só um syntax sugar em cima do then, da promise. Então, JavaScript, assíncrono, você nunca sai dele. Sempre é assíncrono até não poder mais. É mais ou menos como o Haskell, em que você entrou na I.O., você não sai mais. Mais ou menos. Eu tenho um post sobre isso. Aí, como que você faz código assíncrono em moca? Você passa uma função anônima, aquela seta é uma função anônima, que tem um parâmetro que é done e você faz um call desse done quando o teu código falhou, ou quando o teu código terminou, quero dizer. Se o done não foi chamado em um determinado grupo de tempo, por exemplo, dois segundos, cinco segundos, dez segundos, isso é customizável, o teste falha com o timeout. Claro, como uma parte das vezes em JavaScript a gente tem libs que suportam o promise, você consegue também fazer sem o done. você usa como? Assim que, então você está falando que esta função é assíncrona, ou seja, ela vai devolver uma promise. Se a função do moca, a função de teste, devolver promises, ele vai esperar ela resolver e se ela não resolver naquele tempo do timeout, vai dar uma falha e assim por diante. Aí eu posso usar o await, por exemplo, aqui nessa terceira linha que tem o await dbfind, porque eu estou dentro de uma função assíncrona. Ok, como é que eu faço sem CloudScript? Dessa maneira. Então, nesse caso, eu tenho um devtest, eu tenho um assinc, aí eu tenho um testing, aí eu tenho um let, aí eu tenho um go, e agora sim que eu estou chegando no meu código de teste. É um pouquinho terrível, porque você está a vários levels deep que são basicamente coisas que não te interessam muito. Alguns problemas, você não pode ter o testing antes do assinc. O assinc, ele tem que ser logo depois do devtest, e eu acho que ele pode ser depois do teste mas você não pode ter vários testings, cada um com um assinc diferente. O assinc, ele é meio que global para o devtest. Então, se eu tiver vários, por exemplo, um assinc, logo depois desse bloco de código, um outro assinc dentro do mesmo devtest, ele não funciona, ele só deixa ter um. Segundo ponto, se você devolveu o promise ou não, o devtest não interessa, ele vai continuar executando o código como se ele fosse síncrono. Um terceiro ponto que eu acho que é importante é, o Closure Script por padrão não tem nenhuma forma de trabalhar com promises. Você tem o Promessa, que é uma ferramenta legal para trabalhar com promises, que ele meio que simula o assinc await do JavaScript, mas o Closure Test não suporta a promessa e também não suporta o conceito de promises. Então, você é obrigado sempre a usar com o Donnie. Então, se você não usar o Promessa ou se você usar ele, você tem que sempre lembrar de chamar o Donnie no final. Caso contrário, você não, não, teu teste não vai passar. E principalmente, um outro ponto é, a forma como normalmente a gente faz Closure Script assíncrono ou Closure assíncrono é com o Core Sync que no mundo JavaScript ninguém suporta. Então, enfim, não adianta muito você usar desse jeito. E se você tivesse vários caras que usam cores que usam Closure que usam JavaScript, quero dizer, você teria que ficar criando vários channels para você ficar esperando eles com callbacks e enfim, fica cada vez pior. Então, é bem ruim. Um ponto, o Core Sync se você tem uma falha, algumas vezes o seu erro vem sem Stack Trace. Ou ele vem com Stack Trace mas o Stack Trace é na linha do Go. Ou ele vem com Stack Trace sem Source Maps. Esse é um problema que eu tenho praticamente todo o tempo quando eu uso o Core Sync com o Go. Especialmente se tem um erro de compilação no Go, ele dá uma bizarrice absurda que ele fala que o teu erro de compilação está na linha do Go e na verdade está na linha abaixo. E se tem uma coisa que uma biblioteca de teste não pode fazer é comer o meu Stack Trace. Porque justamente eu quero saber onde está o erro. Estou testando? Quero saber onde está o erro. Se ele me fala ah, beleza, o seu acerto falhou, qual linha? sei lá. Grande, você me ajudou muito. Porque o meu código está falhando eu sei, tá ligado? Óbvio. Uma única certeza que eu tenho do código que eu escrevo é que ele vai ter bug em algum momento da vida. E um outro ponto que é extremamente irritante, assim, esse eu acho que é o maior irritante de todos assim, ever, é que se você não chama a Donnie porque um acerto falhou ou porque deu uma except ou alguma coisa assim, o seu teste nunca termina. e tipo, nunca termina significa literalmente nunca termina. Ele fica parado lá e se você tiver no runtime JavaScript ele vai ficar lá travado esperando a resposta e tipo, acabou. E aí, tá, se você tem um CI por exemplo que cobra por hora como todos eles, você vai estar lá gastando horas com o seu CI esperando o seu teste terminar e ele não vai terminar nunca. Existem algumas Libs que fazem isso, por exemplo, o DevCards, ele reimplementa o DevTest para você ter um timeout, mas aí você tem outros problemas que é, como é que você roda um DevCard, tipo, vários deles de uma vez. Então, assim, também não é, tá longe de ser o ideal. Um outro problema, outras dificuldades que eu vejo é tipo, estender o CloudyTest é diferente para Cloudy e CloudyScript. Isso é bem visível, até porque eu tenho um bug aberto e uma das pessoas que achou o problema justamente me apontou que é uma falha no design do CLJS teste. Então, assim, eles geram eventos que são handled por um repórter, mas podem gerar eventos custom que tem custom rendering, mas se você faz os dois ao mesmo tempo, eles não são entendidos e o, no caso do Matcher Combinators, ele gera custom events e eventos normais ao mesmo tempo. Então, e é bizarro porque só acontece em código assíncrono. E o que acontece quando, nesse caso de bug, se o meu teste não passa, se o meu Matcher está escrito errado, ele dá como se o teste passou. É o pior de todos os mundos, ele poderia não terminar, ele poderia dar um erro, ele poderia, tipo, quebrar o compilador, não teria problema nenhum para mim, mas ele, tipo, não, ele faz o teste passar. Então, se eu tenho um Matcher que falhou, o meu teste passa. Isso é, tipo, totalmente o que eu não quero. Exatamente o contrário do que eu espero. Então, o simples fato de você ter a biblioteca padrão e uma das únicas de CloudScript ter esse tipo de comportamento é uma coisa totalmente absurda. O outro ponto é que você não tem paridade entre CloudryTest e CLJSTest, porque você não tem assíncrono no CLJ. Então, se você tem uma lib que funciona nas duas langues e eu tenho algumas assim, eu não tenho como testar um código assíncrono no Cloudry e um código assíncrono no CloudScript, com a mesma, com o mesmo DevTest. Eu preciso ou escrever uma macro que arrancou assim e assim por diante. O MIDI era uma lib muito boa, mas, tipo, ele era muito mágico. E eu não sei se alguém aqui já usou o MIDI. Bastante gente usou o MIDI. Cara, o MIDI, ele é muito mágico, ele é muito legal, mas ele, tipo, põe um monte de macro e se você tem algum problema, tipo, ele quebra de uma forma que você não tem capacidade de entender. E, enfim, se você quiser estender o MIDI, tem algumas maneiras, mas só com o Matcher. Se você quiser estender de outra forma, é bem bizarro. Mas ele tinha um monte de coisa que hoje a gente não tem no Cloudry Test, que é mocs, de uma forma bem legal. Ele tinha, tipo, vários outros wirings, de, por exemplo, setup, teardown, que é um ponto que eu mencionei aqui no próximo. Hooks, tipo, praticamente toda biblioteca de teste tem, ah, antes de um teste, depois do teste, durante o teste, antes da suite inteira, depois da suite inteira, antes desse grupo de teste, depois do grupo de teste, o Cloudry tem fixture. E, tipo, o fixture é ele, basicamente, o around test ou around test desse meu namespace. Você não tem um antes da suite toda, você não tem um depois da suite toda e assim por diante. E, ele não tem variáveis por teste. O que eu quero dizer com isso? Digamos que eu tenho esse caso. Eu quero, de alguma maneira, passar o meu DB para dentro do meu contexto do teste. Eu não tenho uma maneira fácil de fazer isso. Eu preciso gerar uma variável que ela é uma variável, por exemplo, global do meu teste e ficar fazendo, tipo, o reset dela para ela, tipo, ter um novo, para ter o valor desse DB para poder rodar o teste em cima dela e depois no meu teardown, entre aspas, tipo, recitar para nulo. Tá, é uma alternativa, mas se você quiser que os seus testes rodem de forma paralela, você já perdeu a habilidade de fazer isso, porque basicamente a variável virou global. Então, assim, muitas, muitas, muitas bibliotecas de teste tem isso, eu acho que praticamente todas. Bom, conclusão, onde que eu queria chegar? Testes em Closure são meio imaturos, isso significa que eu não quero escrever testes? Não, significa que a gente tem que melhorar. Tipo, talvez uma possibilidade da gente resolver isso seria ter um gerador de boilerplate para o Closure Test e tentar simular o conceito de matchers que a gente tem em outras linguagens. Eu tentei fazer isso com uma lib, ela ainda, tipo, não está boa, na verdade não está nem próximo de boa, que ela se chama check, mas, enfim, precisamos melhorar bastante isso ainda. É uma coisa que é uma falha no mundo Closure, que a gente não tem ainda uma solução e eu gostaria muito de ter uma solução, porque Closure é uma linguagem fantástica. Eu falei até isso, tipo, eu até pensei se eu deveria ter açucarado um pouco essa última aí. Testes em Closure Script são sinônimos de sofrimento, mas eu decidi por não, porque realmente são. Se você tem código muito, muito assíncrono, você tem muitas dificuldades em testes de Closure Script e como eu estou com vários projetos pessoais de Closure Script que tem uns testes bizarros que eu preciso fazer, eles, tipo, são sofridos de fazer, tem horas em que eu acabo não escrevendo o teste porque dá muito mais trabalho escrever o teste do que escrever a implementação dele e aí você tenta usar macros e pior ainda porque agora você tem dois problemas para resolver, que é a macro funcionar direito e o teu teste passar e, enfim. Como eu falei, esse daqui é o mais urgente porque, enfim, Closure Script normalmente é lançado em front-end e eu vejo que tem muito front-end hoje que não tem teste e eu já tive problemas bizarros com front-ends que não tinham teste que uma coisa simples poderia pegar. Ferramentas que a gente, que eu tinha em Ruby, por exemplo, que eu não tenho hoje. Custom Matchers, que foi o exemplo que eu mostrei do RSpec, mas, por exemplo, em Ruby eu tinha um Selenium Wrapper chamado Capibara que eu não tenho em Closure e aparentemente está longe de ter. Esse Capibara, ele era interessante porque ele fazia um scrapper da tela, então você subia um browser de verdade, você clicava nos elementos e a parte interessante dele é que se você tinha um Text Field, por exemplo, que tinha um label, então você tem um label associado a um Text Field chamado nome, você podia no Capibara falar, preenche o campo nome com esse texto e ele ia baseado nesse nome procurar um label que estava associado, então você até testava a acessibilidade de uma certa forma. Então, se o seu teste falhava, podia significar também que o seu site não era acessível. Isso em Closure Script a gente ainda não tem, nem Java na verdade a gente tem, senão a gente podia fazer um wrapper em cima disso. Outra coisa que eu tinha em Ruby também que a gente não tem, em Ruby tinha uma lib chamada VCR, que ela basicamente fazia um request HTTP, pegava o resultado, gravava isso no arquivo YAML e depois fazia replay disso para teste. Isso era ótimo para fazer teste e até para fazer um código meio iterativo, ao invés de você ficar batendo numa API várias vezes, você sempre tinha lá gravada e se, sei lá, mudava a versão da API ou mudava a estrutura da API, você simplesmente deletava aquele VCR, batia de novo e atualizava. Então, assim, era muito legal trabalhar com esse tipo de coisa. isso seria super simples de fazer em Clojure porque é uma linguagem muito icônica, você poderia fazer um VCR para tudo. Factories, que basicamente prepara dados já persistidos no BD. Eu acredito que isso a gente não tem ainda por um motivo meio interessante, sim, eu vejo que muita gente que acaba adotando Clojure e acaba adotando Datomic junto e é muito fácil de você persistir um dado no Datomic a partir de um Map. Então, afinal de contas, por que eu vou escrever uma coisa dessas? mas se você está usando um banco de dados relacional, você não tem essa funcionalidade e, enfim, seria legal de ter. E outras várias ferramentas que eu não coloquei aqui. Dá a impressão de que essa bolinha aí é porque eu pensei em mais coisas, mas na verdade é porque está um erro no slide. E, finalmente, um Call for Arms. Tipo, vamos tentar melhorar esse universo. Clojure é uma linguagem incrível. Você tem aí um desenvolvimento interativo maravilhoso, assim, um nível de você explorar o seu código que é maior do que praticamente todas as linguagens que eu conheço até hoje. E, talvez, perca apenas para Smalltalk, mas, enfim. Mas é uma linguagem incrível para você fazer um monte de coisa, para você resolver real-world problems. Então, acho que está na hora da gente começar a melhorar um pouquinho a nossa ferramenta de teste. Bom, obrigado. Esse é meu site, meu LinkedIn, meu GitHub lá tem um projeto chamado Check, que é essa tentativa de fazer uma melhor assertion. E, dúvidas? Aplausos Opa, tudo bem? Meu nome é Daniel. E, sei, entendi bem, testes em closure são um saco para fazer. no entanto, a gente está justamente aqui onde a maioria, acho que, boa parte das pessoas dentro da Nubank trabalham com closure, você, inclusive, pelo que entendi. Como que você lida com isso, no fim das contas? Porque, eu duvido que você vai deixar de fazer testes por conta de todos esses problemas que você enumerou e com todas essas carências que tem. e eu estou falando isso porque eu precisei ter um contato breve com closure e eu senti essa dificuldade enquanto eu precisei ter esse contato e eu tive uma certa incredulidade, não é possível, eu estou fazendo alguma coisa errada, mas vocês lidam com closure no dia a dia, como que vocês lidam com essas dificuldades? Bom, essa é uma ótima pergunta. Como eu faço nos últimos projetos que eu trabalhei em closure especificamente eu usei midi. porque apesar dele ser mágico e apesar de não ter mais atualizações para ele, o midi ainda é muito bom para resolver isso. E no mundo Clodery eu acabei usando o midi com o matcher combinators que foi uma combinação extremamente boa. No Clodery usando o Clodery Test sozinho com o matcher combinators ele até que é aceitável, ele funciona bem. Agora, em Clodery Script essa é uma dúvida ótima, porque basicamente eu comecei o projeto Check justamente para tentar melhorar isso eu faço basicamente um matcher em cima do expectations se bem que agora tem expectations para closure específico então não precisaria mais desse wrap em cima mas eu acabei usando essa acabei fazendo essa lib chamada Check e aí e aí eu tinha uma macro bem clever para gerar async testes então basicamente ele gerava todo um boilerplate que usava o GoBlocks para implementar essas coisas todas e eventualmente eu percebi que não ia funcionar isso porque o meu boilerplate todo ele não funcionava com devcards e eu queria usar devcards então assim aos poucos eu tento melhorar a minha biblioteca de teste chamada Check para ver se eu consigo fazer uma paridade boa com Clodery e Cloderscript nos projetos que eu uso agora é uma lib super pequena com vários bugs provavelmente vários bugs que a gente ainda não descobriu porque ela é pouco usada o que eu tenho feito eu tenho tentado explorar outras maneiras de trabalhar com teste em Clodery então eu fui procurar algumas lib que no mundo do Cloderscript usavam Mocha por baixo dos panos porque o Mocha já é uma biblioteca boa de Javascript que funciona bem etc achei várias lib com isso todas elas com o último commit de 3 anos atrás então assim é meio arriscado de usar na minha opinião o que eu tenho feito é procurado outras formas de fazer então por exemplo eu tentei usar o Promessa num projeto meu vi que não funcionei então assim eu ainda estou na fase explorativa de resolver esse problema principalmente no mundo do Cloderscript o mundo do Cloderscript eu acho que é o mais traumático então assim eu tenho olhado possíveis usos para isso e eventualmente eu acho que a gente na verdade essa palestra é meio que um call for armies do tipo gente vamos mostrar que existe um problema vamos pôr o problema em cima da mesa e falar ó isso aqui é um problema estou tentando resolver dessa maneira não sei se é a melhor maneira provavelmente não é mas seria legal a gente tipo ir atrás e enfim nós como comunidade de Clodery tentarmos guiar o nosso desenvolvimento para um desenvolvimento que torne mais fácil fazer testes e basicamente quando eu falei do código é teste é também para explicar um pouco disso a gente faz muito framework ou até micro frameworks ou até wireings de Clodery por exemplo mesmo aqui no Nubank quando eu estava o pessoal estava desenvolvendo ou ajudando a desenvolver Finagle com Kafka Finagle com Clodery mais um monte de coisa na empresa que eu fui depois a gente desenvolveu alguns frameworks de Clodery também para tentar ser interno era um micro framework também mas funcionava relativamente bem para nossas necessidades claro mas eu não vejo esse trabalho sendo feito em frameworks de teste mesmo que eles façam wrap em cima do Clodery teste eu acho que seria bom se a gente começasse a olhar mais para esse problema até porque uma coisa que eu senti que foi incrível foi eu perguntei para algumas comunidades gente como é que eu faço para resolver esse bug por exemplo do metric combinators e ninguém sabia como é que o Clodery script test funcionava e é uma coisa incrível é uma ferramenta que a gente usa todos os dias escrever teste e tipo as pessoas não sabem como funciona não tem a menor ideia de como por baixo dos panos isso acontece então acho que é mais uma abertura de olhos para a gente resolver isso e o que eu tenho feito é tentar melhorar essa biblioteca de teste check pelo menos para eu ter um match era um pouquinho melhor mais uma pergunta eu respondo para o Clorini também então eu fiquei bem interessado nesse conceito de Apple Driven Development eu acabei tentando puxar isso um pouco para o mundo de Ruby e eu queria perguntar se você tem algum material que você recomenda para aprender mais sobre e talvez pegar inspirações para trazer ali para um paradigma mais orientado a objetos bom Apple Driven Development em Ruby é mais ou menos assim se você for comparar o que eu falei nessa palestra de testes em Clodery Script é sinal de sofrimento é quase a mesma coisa com fazer Apple Driven Development em Ruby o que eu fazia quando eu estava com Ruby para Apple Driven Development eu abri um Tmux então eu basicamente tinha no meu editor um plugin que ele mandava partes do meu texto para o Tmux aí eu abria com aquele binding pry por exemplo um elemento de código um 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 aquele ponto com aqueles caras pré-definidos ia fazendo evaluate de código no meu contexto dentro do do Apple e vendo o resultado é tipo mais ou menos como o Cursive faz que ele manda um pedaço do seu editor né para o Apple e você vê o resultado no Apple só que nesse caso não era a mesma ferramenta né num console de um lado né o terminal de um lado e o seu o seu editor do outro agora você tem a mesma experiência com o Closure de você conectar no Apple via via socket dentro do seu editor rodar as coisas e ter o o parsing daquilo dentro do editor é bem difícil de conseguir com o Ruby então tem mais resposta para isso e Max ele faz então sim mas é você concorda por exemplo que você não consegue rodar o seu teste dentro do Apple sim então no Closure você consegue então esses são alguns pontos por exemplo do Apple Driven e talvez a dificuldade de você fazer isso é uma coisa que eu quero até que fique como um pensamento talvez a dificuldade que você tem de rodar o seu teste de rodar o seu código dentro daquele contexto com todo o setup bem pré-definido é um dos motivos pelo qual as pessoas testam mais código em Ruby do que Closure porque no Closure você pode rodar o código lá no Apple a qualquer momento e saber se ele está certo ou não e uma vez você sabe que ele está certo a gente tem uma tendência de esquecer tipo ah beleza tá certo ok você nem pensa se tem um teste para aquilo você fala tá bom deu próximo beleza obrigado valeu mais alguma pergunta? Maurício boa noite boa noite a todos meu nome é Janderson parabéns pela palestra sensacional e eu queria pedir uma opinião sua a respeito do que você falou que código às vezes a gente esquece que também testes a gente esquece que também é código acaba não tratando com o mesmo carinho e tudo mais e eu trabalhei em alguns times e comumente a gente utiliza na parte de CA e algumas ferramentas de quality gate e eu não sei onde vocês trabalham mas nesses times que eu passei eu percebia que sempre a parte de código de teste ficava na exceção eu queria saber na sua opinião se vale a pena a gente habilitar os quality gates também para o nosso código de teste para verificar redundância code smells etc ou se é uma viagem porque tipo na época falaram ah você é louco você é meio extremista e tudo mais não vale a pena hum boa pergunta eu acho que uma das maiores um dos maiores problemas de ferramentas de qualidade de código é os falsos positivos que elas dão eu não sei qual linguagem que vocês estão usando agora tá vocês estão usando JavaScript tá porque eu sei por exemplo que em Ruby o pessoal consegue burlar muito fácil as ferramentas de qualidade de código e basicamente as empresas que eu trabalhei que usavam ferramentas de qualidade de código eram em Ruby por exemplo a classe está muito grande então o que o pessoal fazia criava um módulo e colocava todo o código que estava muito grande para lá tipo nossa que engraçado estou me vendo enfim tipo você pegava todo o teu código de tipo que estava grande e jogava no módulo e aí cara você está com o mesmo problema você ainda tem uma classe que tem muita responsabilidade que tem muito método porque agora ela está dividida em dois lugares então assim sabe não ajudava muito mas eu acho que pelo menos para você tentar evitar duplicações de código de você tentar evitar sei lá muito do churn do tipo ah tem um código de teste que muda muito e eu acho que isso é uma boa uma boa prática sim mas aí eu acho que é com uma um cherry pick assim você pegar os específicos tipo principalmente se o código muda muito de teste aí você vê opa isso aqui é um problema porque teoricamente se você não mudou uma feature o código de teste não deve mudar isso é para te entender interessante porque não é tão fácil de você fazer isso o ideal seria que você tivesse teste a partir do comportamento então por exemplo a minha lib no meu caso lá do exemplo do money o ideal seria que eu tivesse um gerador de dinheiro um gerador do objeto de dinheiro um gerador do objeto de combinação mesmo que eles fossem maps porque uma vez que eu mudo a minha estrutura interna teoricamente eu não tenho que mexer naquele código se eu estou mexendo muito naquele código de teste é um ótimo sinal de que tipo meu tem alguma coisa errada eu estou porque assim na verdade qual que é a ideia do teste ele te garantir que você não mudou o comportamento e que está passando ainda o que você imaginou que deveria passar se você tem que mudar muito no seu código de teste toda vez que você muda o seu código produtivo e você não mudou nenhum comportamento isso é um problema seríssimo porque o teu código de teste não representa digamos o comportamento do seu sistema ele representa um detalhe de implementação e se o detalhe de implementação muda mas não o comportamento tipo o que adianta agora ao invés de mudar em um lugar você tem que mudar em dois não está errado então sim eu acho que vale a pena um estudo mas eu acho que principalmente o estudo que vale a pena é eu estou escrevendo muitas linhas no meu código de teste por exemplo eu estou testando uma funcionalidade e pode ser a funcionalidade mais complexa possível quantas linhas eu estou escrevendo para testar isso um exemplo de novo falei que eu não ia falar de Chlorine mas eu vou falar a biblioteca que dá acesso ao Chlorine para conectar no Rappel e tudo mais que é a mesma do Clover que também é do VS Code ela tem alguns testes assim de integração bem ferrados de conectar no Rappel de verdade rodar código ver se ele renderizou alguma coisa na tela e fazer um assert em cima disso eu faço esse tipo de coisa com três linhas então assim claro esse código tudo vai para algum lugar ele foi para uma macro ele foi para funções etc mas eles são três linhas e por que são essas três linhas para que elas servem basicamente elas estão lá para que quando eu precisar renderizar uma nova coisa eu quero ver agora se o Nulo está renderizando corretamente no editor eu só escrevo a três linhas ele fez um teste um assert com o Nulo eu acho que isso é mais importante porque se você escreve muito boilerplate para você escrever teste você fala tem alguma coisa muito errada as pessoas não vão escrever é tipo princípio do laziness do programador o programador é lazy se você vai escrever demais ele te fala não, não quero isso é uma coisa até engraçada porque estima-se que uma das coisas que o programador menos faz é escrever código ele mais lê ele mais pensa em funcionalidade ele mais monta coisas esquemas na cabeça e passa a menor parte do seu tempo escrevendo código mas se você entrega para um programador e fala ao invés de escrever duas linhas você vai ter que escrever três o programador fala não, não quero então assim é você tentar otimizar para que você não tenha esse pensamento de nossa, vou ter que escrever mais linhas de código só para poder testar esse cara é tipo tentar encapsular mesmo obrigado mais alguma? acho que só um comentário com relação aos testes a gente tem migrado tudo para o closure test e usando o matchup combinators e tem funcionado bem só que a gente ainda sabe que tem bastante coisa que dói bastante às vezes principalmente quando aparece aquele monte de stack tracing um monte de coisa que não tem nada a ver com o que foi acertado e tem algumas bibliotecas tipo integração tipo state flow que a gente abriu faz pouco tempo está aberto não sei se você já chegou a testar também ou se vocês conhecem mas algumas coisas que a gente está tentando melhorar e que a gente precisa de ajuda também porque tem bastante coisa para fazer lá também basicamente isso a gente vai ter um coffee agora então basicamente acabaram as talks e o coffee lá fora e palmas para o Isabel valeu valeu pessoal aplausos Obrigado.